cabe-nos a nós a nós que estamos aqui estrear esta casa virtual que antigamente era a casa do Clube de Criativos e os sócios ontem em Assembleia em Assembleia Geral votaram a mudança do nome, portanto o Clube de Criativos vai passar a ser o Clube da Criatividade de Portugal ou seja, um conceito muito mais abrangente se existia, se esta já era a casa também do Product Design ganhamos aqui um espaço um espaço novo começo, claro, por dar as muito boas-vindas à equipa da TalkDesk, é um prazer imenso ter-vos aqui connosco tem sido uma equipa que despertou sempre muita curiosidade porque é público o trabalho que a TalkDesk tem feito em Design Systems, portanto é fantástico conseguir-vos trazer aqui, obrigado claro à Mariana, à Frederica ao Daniel e ao Luís por terem tirado aqui um pouco de tempo para vir partilhar connosco o trabalho que têm feito um agradecimento, claro, ao Clube da Criatividade agora provavelmente nos próximos tempos ainda me vou enganar algumas vezes no nome mas muito obrigado à direção e à equipa por nos receber começava só aqui com com uma parte das nossas das nossas conversas visto que esta é a primeira conversa desde que o ano passado eu prometi e comprometi-me em fazer uma coisa que era o mapa dos Design Systems em Portugal ele saiu em dezembro portanto promessa cumprida são quase 200 páginas do do estudo ele tenta ele tenta mapear um pouco é um exercício um exercício um exercício complexo mas tenta mapear um pouco aquilo que é este mapa e as equipas e as pessoas que estão a trabalhar Design Systems em 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 Portugal ele está disponível mediante um pagamento de um feed altíssimo que eu vou mas como estão aqui todos eu vou disponibilizar o link gratuito mas não passem a ninguém por favor fica só aqui entre nós não fora de brincadeiras é é foi um trabalho com a colaboração de centenas de pessoas portanto não está muito longe de ser um trabalho só só meu todas as pessoas que participaram e que partilharam o as ideias no questionário todas as pessoas que me ajudaram a construir o questionário todas as pessoas que participaram nestas nossas conversas que com as suas ideias também nos ajudaram aqui a mapear os Design Systems em Portugal portanto a todas elas um muito muito obrigado este mapa é público é open source portanto façam dele aquilo que que bem que bem entenderem quem quem quiser bater bolas sobre o tema dos Design Systems por favor estejam à vontade também estou sempre disponível já está está bom de ver que para conversar também sou também gosto sem mais demoras entramos então dentro do do tema do tema de sempre muito bem-vindos novamente Mariana Frederica Daniel e Luís é um prazer ter-vos ter-vos aqui conosco antes de vos passar a palavra dizia que o nosso que eu anei está 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 perfeitamente à disposição de quem queira colocar as suas questões como é habitual no final da partilha da equipa vamos ter aqui um espaço de conversa e todas as questões são muito bem-vindas portanto mais uma vez muito bem-vindos e vamos a isto é convosco agora quem começa? é Luís começa está as minhas é Luís começo eu começo eu sim ok então boa noite a todos queria agradecer a vossa presença também agradecer aqui o convite do clube da criatividade e em especial também aqui ao Ruben por nos ter desafiado aqui a participar nesta sessão o nosso objetivo para hoje é partilhar a nossa experiência com a equipa dar um pouco a conhecer a TalkDesk o trabalho que nós estamos a fazer aqui para o design system da TalkDesk que se chama Cobalt portanto eu vou dar a conhecer na perspectiva de produtos depois o Daniel Tabas vai falar sobre a sua experiência como developer a Mariana vai falar sobre a sua experiência como designer e depois a Federica vai terminar como product writer portanto aqui para dar um overview da TalkDesk é uma empresa que desenvolve um produto que permite aos nossos clientes criarem contact centers portanto serviços de apoio ao cliente todos nós já passámos por essa experiência certo de ligar para um serviço de apoio ao cliente ora uma perspectiva de vendas por exemplo para fazer uma compra ou uma reserva ou ora numa perspectiva de pós-venda por exemplo para reclamar de um produto e do outro lado atende-nos um agente nós raramente pensamos que tipo de software é que é necessário para haver esta interação certo mas estes clientes então precisam ter um software que permite entre muitas coisas configurar um flow de entrada da chamada no call center rotear a chamada para os agentes certos configurar linhas de negócio por exemplo ter agentes de primeira linha agentes de segunda linha com mais experiência gerir chamadas em espera passar chamadas de agentes para agentes sem perder a lógica sem perder o contexto da chamada que a pessoa não tenha que repetir tudo desde o início eu estou a falar de chamadas mas também isto aplica-se a canais digitais que são cada vez mais utilizados hoje em dia que é o exemplo da mensagem do mail depois também há outra vertente de análise da performance dos agentes do call center portanto isto é um produto bastante complexo nós infelizmente às vezes associamos este tipo de serviço a uma má experiência mas não é a regra todos nós também certamente já tivemos boas experiências e é para isso que a Talkdesk cá está com este slogan de a better way to work isto é um screenshot do produto que nós desenvolvemos a Talkdesk também aqui para situar o design system dentro da empresa tem muitos colaboradores cerca de dois mil colaboradores há muitas equipas a contribuírem para este produto o design system encontra-se numa área que é de plataforma cujo objetivo das equipas que estão dentro desta área é desenvolver as ferramentas base para que depois outras equipas possam contribuir para o produto as equipas que trabalham nesta área assentam nestes quatro pilares que é o primeiro uma experiência unificada aquilo que nós chamamos single pane of glass que é o agente ter todas as ferramentas que precisa dentro deste produto não precisa estar a saltitar entre diferentes ferramentas tem que ser fácil de utilizar isto é extremamente importante nesta área tem que garantir consistência e tem que ser fácil de evoluir tanto pelas equipas da talkdesk como por clientes e na base destes quatro pilares está o design system é graças ao papel que o design system tem na talkdesk que as equipas conseguem evoluir o produto mantendo a consistência e a velocidade que o fazem caso contrário seria muito mais difícil neste próximo slide para apresentar aqui as métricas todas as equipas ou grande maioria das equipas da talkdesk usa o design system nós temos métricas que o comprovam nós temos um sistema que varre todos os repositórios da talkdesk identifica os componentes que são design system e depois envia essa informação para uma ferramenta que se chama metabase esta ferramenta permite-nos ter dados gerais por exemplo número de repositórios que usam cobalt número de componentes cobalt nos repositórios componentes que estão em versão v1 e componentes que estão em versão v2 o Daniel Tavares já vai explicar tudo isto e depois permite-nos também ter uma visão mais granular por exemplo em cada repositório que componentes é que estão a ser utilizados em que versões e também para cada componente onde é que ele está a ser utilizado no repositório A ou no repositório B e era isto e agora passava a palavra ao Daniel Obrigado Luís vou então partilhar nós aqui não sei se já estão a ver penso que sim não é? Sim, sim do lado mais aqui da engenharia da coisa eu gostava de me focar na história do cobalt para se entender um pouco o porquê do modelo que nós temos atualmente e de quais os obstáculos que nós tivemos que ultrapassar até chegar ao momento atual Ora os design systems podem ser muito diferentes há uns muito mais flexíveis permitem muita coisa ou seja cada pessoa que utiliza este design system estilizar de forma diferente e há outros muito mais rígidos que permitem muito menos variações e o que separa a escolha de um design system é a realidade que a empresa ou quem o usa o design system escolhe naquele momento e a TalkDesk ao longo destes últimos anos tem tido um crescimento exponencial não só em termos dos clientes que tem e do nível que têm os clientes mas por consequência todo agora dou-me aqui uma beca estava a falar de o nível destes clientes mas também todo a exigência todo o nível as necessidades que cada equipa que as equipas vão tendo e então isso leva a um crescimento do número de equipas e as necessidades vão mudando o design system foi construído há muitos anos numa altura em que a TalkDesk tinha muito menos equipas e então surgiu quase como um repositório em que nós podíamos responder às necessidades de cada equipa de uma forma individual perceber o que aquelas equipas precisavam e construir o que uma equipa precisava era muito idêntico ao que as outras equipas precisavam e então podíamos fazer coisas como esta que é disponibilizar quase o template todo uma equipa precisava disso e nós fazíamos com alguma facilidade acontece com o crescimento da TalkDesk chegámos a uma altura como eu agora vou aqui mostrar um caso limite isto não não veio da TalkDesk mas acredito seja mais fácil para visualizar imaginem que havia uma empresa que tem três equipas e essas três equipas usam exatamente este header ou seja com um título do lado esquerdo com dois botões do lado direito com este espaçamento e um divider por baixo se as três equipas utilizam exatamente a mesma coisa basta nós criarmos um componente header que nem precisa de próprios porque não precisa de estilizar nada e este componente header dá exatamente isto e isto é o sonho para qualquer equipa porque basta meter header e sai tudo o que as equipas querem mas imaginemos que para além destas três equipas agora surgiu uma quarta equipa que dizia assim olha Daniel gosto deste header mas em vez de querer este título a preto quero o título a azul pronto isto é relativamente fácil basta criar agora uma própria chamada heading collar ou um nome qualquer e aceitar ou um número limitado de cores ou qualquer cor e então se a pessoa quer agora utilizar o título azul basta meter heading collar igual a blue dizer vermelho é pronto uma coisa simples ainda é um componente fácil de utilizar o nome é relativamente fácil de perceber o que é que faz e tudo corre bem só que depois surge uma nova equipa que diz olha este componente está bem mas nós queremos ser divider e então a diferença também não é grande e consegue-se fazer facilmente cria-se uma própria booleana chamada divider que se tiver a true tem divider se tiver a false não tem até aqui o componente ainda é de fácil uso duas props percebem-se bem mas agora imaginem que vêm dez equipas em que uma em vez de dizer title cria título uma equipa em vez de ter action cria ação cria uma cor diferente para um botão cria um espaçamento diferente isto iria fazer com que nós de repente tivéssemos um comboio de propres que era muito difícil das equipas utilizarem e chega uma altura que as equipas dizem olha para isso mais vale construir de raiz porque é um componente fácil de utilizar não é muito difícil fazer isto e neste momento é mais complicado estar a ler a documentação perceber como é que as propres se usam que propres existem e chegamos aqui a um momento em que percebemos que para além de ser difícil de utilizar a equipa do design system não estava a criar novas coisas estava só a responder a necessidades de outras equipas e claro que toda a gente precisa de coisas para ontem nós éramos uma equipa só e tínhamos coisas em atraso começávamos a martelar ou seja a fazer coisas que davam naquele momento mas que depois no futuro iria ter consequências e então percebemos que tínhamos que pensar numa nova alternativa e desta forma surgiu o Cobalt V2 que está assente numa base muito mais flexível em que as equipas conseguem pegar em elementos mais pequenos e construírem como podem ver aqui se nós quisermos dois retângulos azuis e um cinzante por baixo era possível mas se quiséssemos um este retângulo cinzante no meio dos dois azuis não estávamos preparados para isso porque era algo muito rígido e então o Cobalt V2 surge num modelo de design atómico um design atómico está dividido em átomos moléculas organismos templates e páginas e o que nos interessa é aqui destacar estes átomos ou seja nós construímos átomos e átomos é os componentes que não se podem dividir em subcomponentes o header que eu vos mostrei há bocado era constituído por botões era constituído por um heading era constituído por um divider mas já não se consegue dividir este divider o divider é uma linha não dá para construir um subcomponente para isto como o botão então por exemplo nós criamos estes botões nós criamos estes dividers e depois o que pedimos é que as equipas agarrem nestas peças e formem elas o seu próprio header e então tendo estes componentes e tendo outros componentes que dão alinhamento que dão espaçamentos é muito mais fácil as equipas formarem aquilo que querem claro que depois nós precisamos de um sistema colaborativo em que as equipas agarram nestes componentes atómicos formam as suas moléculas ou seja estes templates com moeda e partilhem porque não queremos também que coisas iguais as equipas estejam a fazer todas elas próprias porque dá muito mais trabalho mas o Cobalt Design System assenta nestes átomos agora quando nós damos muita liberdade também estamos mais sujeitos a haver erros a haver inconsistências porque se nós permitimos fazer mais coisas também estamos a permitir disparados isso acontece em qualquer em qualquer atividade e é uma consequência que nós aceitamos mas para isso nós temos que restringir estas possibilidades criando regras restrições e princípios nós como regras temos por exemplo que os nossos espaçamentos e os nossos tamanhos tem que ser múltiplos de 4 então por exemplo aquele header que vimos há bocado tem que ter um espaçamento entre os dois botões de ou 4 pixels ou 8 pixels por aí fora para evitar que por exemplo uma equipa tenha 8 pixels e outra tenha 10 pixels não faz sentido nós queremos manter a consistência também temos restrições restrições evita que por exemplo nós tenhamos no meio da talk desk que é este que é este roxo um botão cor-de-rosa ou verde porque isso não faz sentido então o que é que nós fazemos dizemos que os botões têm tipos ou seja um warning que é amarelo um error que é vermelho e então nós não permitimos qualquer cor as cores os nossos tipos fazem sentido e depois destes princípios que é o warning faz sentido para um alerta um erro chama-se error não chama frigorífico porque porque se nós dermos nomes que não fazem sentido permitimos que as equipas olhem para os nossos componentes e não percebam como é que tem que usar e então nós temos de repente a mesma própria a ser usada em casos completamente diferentes então é preciso criar regras restrições e princípios para que as outras equipas olhem para o nosso design system e percebam exatamente o que é que têm que fazer este foi o lado de engenharia agora vou passar à Mariana que irá falar mais da parte de design Obrigada Tavares deixa eu compartilhar aqui Boa Boa Então vamos lá a parte de design a gente estava muito com o contexto quando eu entrei há um ano atrás por volta na TalkTest a gente entrava usando sketch e o conjunto do abstract e muito do foco que a gente teve no começo foi realmente fazer essa transição que a gente viu que era muito importante e a gente também fez pesquisa validação com os designers da empresa para ver se fazia sentido e mais de 90% ali da equipe comentou que faria sentido pensando em produtividade melhoria para realmente trazer e realmente fazer essa mudança mesmo sabendo que as nossas bibliotecas de sketch eram muito complexas tinham muita coisa já ia ser um trabalho grande mas que fez parte desse processo e a gente fez como plano migrar principalmente pensando numa estrutura que fizesse sentido que fosse reaproveitar tudo que a gente tinha sem ser uma coisa uma perda uma dor que assim a gente sabe que sempre existe alguma perda mas não fosse uma perda absurda então a gente fez pesquisa para entender tentamos reestruturar aproveitar esse momento de virada de chave para fazer uma estruturação dos componentes como um todo rever a documentação ver a inconsistência que eu vou falar mais a fundo definir de fato qual seria o processo que a gente gostaria de seguir manter e evoluir como um todo e fazer a manutenção disso tanto pensando em métricas como o Luiz comentou e alinhar isso com a parte de engenharia também dentro do Figma a gente realmente criou uma coisa que não tinha antes vocês provavelmente já estão familiarizados mas é o contexto do design tokens então a gente começou a criar realmente os tokens dentro da biblioteca para tentar entender o que realmente era essencial quais eram os componentes core que a gente tinha o que fazia sentido manter e a gente criou a biblioteca de padrões os patterns realmente para ter ali esse modelo mais atômico dentro do possível a gente sabe que design às vezes tem algumas coisas que não necessariamente faz sentido estar do jeito exato que está na biblioteca de engenharia mas seguindo ao máximo a consistência e o alinhamento dentro do possível a gente conseguiu criar essas bibliotecas separadas também e acho que fez muito sentido para a gente realmente manter essa consistência dentro da biblioteca do Figma para os designers também temos só mencionando esse visual para representar as nossas bibliotecas e como elas se relacionam entre si a gente tem também os helpers e as bibliotecas de mobile e os produtos como um todo que vão acabar puxando todas as bibliotecas core e os assets que aí são as ilustrações e qualquer coisa relacionada com logos referente de marca da empresa uma outra melhoria que a gente fez realmente foi muito focado nas inconsistências porque antes a gente tinha por exemplo componentes que chamavam uma coisa para design design chamava de um jeito engenharia chamava outro nome completamente diferente então é uma dor que a gente sabia que realmente era difícil de lidar causava inconsistências causava desalinhamentos e o retrabalho desnecessário então a gente fez esse processo para realmente deixar tudo mais claro priorizamos para que de fato minimamente os nomes dos componentes core principais os atômicos estivessem todos com esse alinhamento fixo isso resolviu é só uma prévia de como que é a gente tem a documentação oficial com todos os comportamentos casos de uso como usar biblioteca de ácidos e boas práticas tudo dentro do Zero Heart depois a Kika vai contextualizar melhor porque tem uma área só específica de writing que acho que é bem legal de ver e só também mostrando por alto como que é um processo de componente dentro do Figma de uma biblioteca nossa no caso a gente tem aqui o botão foi um dos primeiros componentes que eu fiz quando a gente fez a migração do sketch para o Figma e aí foi realmente entender essa estrutura como que a gente gostaria de deixar isso alinhado ali dentro da biblioteca como que isso seria replicado essa mesma estrutura para todos os novos componentes a gente também fez tanto isso quanto a parte de handoff também para cada componente ter um alinhamento que ficasse ali mostrando exatamente quais são os tokens quais são as boas práticas para isso ser refletido ali para a engenharia também uma coisa que aconteceu nesse processo todo que eu acabei de falar que é lindo maravilhoso mas na prática sempre veio alguma coisa que prejudica e uma dor que a gente teve bastante não sei se vocês já tiveram foi que quando a gente migrou componentes muitas vezes eram componentes muito complexos por exemplo uma tabela por exemplo um panel alguma coisa que tem muitos subcomponentes ali dentro que pode ser um padrão e aconteceu da gente chegar e pegar fazer essa migração e a gente testar mas não necessariamente testar na prática no uso de coisas de telas de ecrãs muito complexos e a gente percebeu que muitos arquivos começavam a ficar muito pesados por conta desse tipo de componente e até alguns casos chegaram a aparecer essa barrinha final ali do Figma que é aquele dead end que ele fala que não tem como fazer se você precisa realmente ou voltar ao histórico que estava antes ou resolver criar um novo arquivo para tentar de novo e dava sempre esse problema de memória e o que a gente precisou fazer para resolver isso foi realmente deprecar os componentes que estavam muito pesados que a gente não conseguia resolver de jeito nenhum porque a nossa biblioteca é uma biblioteca muito complexa dentro do contexto do responsivo da plataforma da Talkdesk e a gente resolveu quebrar eles em componentes menores e aí funcionou melhor a performance a gente percebeu que isso fazia mais sentido mas foi uma dor bem grande porque a gente entrou em contato com o Figma eles mesmos não sabiam resolver não conseguiam apoiar 100% a gente mesmo em fórum mesmo falando diretamente com eles então foi uma coisa que a gente meio que lutou ali para de alguma forma resolver e avançar mas é uma recomendação que eu trago aqui para se você está lidando com um muito complexo com muitas coisas tentar ou quebrar mais, dividir mais e evitar mesmo com as funcionalidades novas bullying enfim para evitar esse tipo de problema para facilitar os designers com os protótipos também então esse foi o contexto geral da parte de design agora a gente vai entrar na parte de pesquisa de discovery que eu vou introduzir e também aqui que eu vou participar também então da parte de discovery é muito importante comentar que o que a gente faz é realmente entender primeiro fazer um processo para meio que entender o que a gente precisa validar qual que é o problema onde a gente quer chegar depois para que isso de fato vire uma melhoria de design system então no contexto do design system é muito importante ter esse suporte de pesquisa de discovery para não ficar uma coisa só tipo alguém pediu para fazer você vai lá e faz alguém fica uma coisa muito massiva então a ideia realmente é nós não estamos fazendo design system para a gente sabemos disso estamos fazendo para os designers para os engenheiros para todos da empresa então isso precisa estar embasado dentro de pedidos dessas pessoas então sempre que chega algum problema alguma oportunidade a gente identifica isso com base no que a própria comunidade da empresa relata de casos de suporte que aparecem qualquer coisa assim e isso acaba virando oportunidade de discovery que entra no nosso backlog para ser priorizado e a gente desenvolver alguma solução então no caso vamos mostrar aqui dois exemplos esse primeiro foi o contexto do table do componente table que foi um desses que eu comentei que foi super complexo e teve alguns problemas de performance mas nesse caso específico a gente recebeu identificou que o problema dele era no contexto das viewports então ele tinha muitos problemas quando mudava de viewport e às vezes muitas coisas eram perdidas não tinha mesmo numa viewport pequena não conseguia se ver tudo o que precisava e acabava o utilizador que visse de uma maneira ou de outra acabava perdendo certas informações e ele poderia estar sendo prejudicado por conta disso a ideia era entender como resolver não existia ainda uma solução exata mas entender tanto com designers como que a gente poderia resolver e a processo de ideação sempre começa com esse ponto de partida ok, temos esse problema como resolver e nesse caso foram feitas várias pesquisas que o time chegou em conclusão para tentar resolver possibilidades de solução tipo nesse caso aqui tem um exemplo o horizontal scroll será que resolveria? então como permitir que os conteúdos de todas essas viewports fossem melhor representados visualmente então são feitas várias ideias e depois isso vai ser compartilhado com as pessoas nesse caso desse específico do table foi feita uma critique com alguns designers dentro da equipe para tentar entender e perceber se as soluções propostas chegaram em algum consenso se fazia sentido ou não e aí com isso também surgiram outras ideias como por exemplo o scroll o horizontal scroll surgiu teve algumas coisas para tentar entender se fazia sentido mudar a customização da coluna ou se deixar uma coluna fixa para ver se isso melhoraria de alguma forma então tentar perceber ali com esse problema da viewport que as pessoas perdiam o acesso qual seria a melhor maneira de contornar isso de outra forma e enfim o que foi feito foi um protótipo nesse caso tanto para o table quanto para outro componente acho que será o panel que a Frederica vai explicar mas a gente tentou fazer esse combo porque o combo era uma jornada que tinha dois componentes então a ideia era realmente dois componentes que precisavam ter alguma ideia de entender a gente fez tudo em um mesmo protótipo e tirar os insights a partir dele por estar dentro da mesma jornada então foi feita uma tarefa a gente usou uma ferramenta chamada Respondent.io aquele teste não moderado e aí foi feita algumas perguntas para entender para fazer aquele processo da pessoa poder fazer o protótipo de fato preencher e ver se ela consegue seguir ou não se a pessoa não consegue seguir você já entende já fica ali claro que não foi sucesso na pessoa ou não conseguiu por algum motivo teve dúvida ou não está tão claro assim então o que a gente faz é todos esses protótipos são muito importantes para entender o que o seu utilizador entendeu ou não aquela ideia ali no final então sempre tem uma pergunta uma pergunta para entender se aquilo faz sentido a questão da tarefa ali Usability Test para poder saber exatamente o que está a ser validado o Outcome se aquilo que a gente está a falar realmente resolve se aquilo realmente faz sentido se o usuário entender o que ele precisa saber o usuário precisa por exemplo na tabela ver se usaram o Horizontals Pro por exemplo então o resultado todos os usuários utilizaram de maneira correta o Horizontals Pro então a gente conseguiu validar nesse primeiro teste que beleza as pessoas minimamente conseguem seguir e conseguem ver resolve o problema da visualização e eles também conseguem navegar de maneira precisa então esse tipo de coisa já vai resolvendo agora pode acontecer o contrário que como a gente viu algumas pesquisas também nessa mesmo estudo que alguma coisa que a gente testou não funcionou o Outcome não gerou nada e o utilizador simplesmente não não utilizou aquela ferramenta aquela coisa específica e só ignorou ele e tentou ir para outro caminho então com isso a gente já tem embasamento de que talvez não seja o melhor caminho a seguir ou testar com outra forma ou testar simplesmente ignorar isso e realmente seguir por outro caminho então esse tipo de descobrimento é muito importante para perceber se faz sentido ou não certas coisas que fica muito no achismo da gente achar que faz a gente seguir ou não alguma coisa então esse suporte dessas discoveries que a gente faz com frequência a gente sempre tenta trazer isso de uma maneira clara e dar prioridade para essa parte também do processo é importante agora eu vou passar para a Frederica que vai falar sobre o contexto do Pena Oi desculpem então olá a todos como a Mariana já tinha comentado o Pena foi outro dos componentes que testámos também a pedido de vários suportes de alguns designers começámos a perceber algumas inconsistências também neste componente principalmente quando usado para filtragem então começámos a identificar algumas inconsistências a nível do tipo de ações e botões que eram apresentados conseguimos ver que nos quatro exemplos existe um botão primário e secundário mas que em dois dos exemplos existe uma necessidade de haver um terceiro botão encontramos então algumas inconsistências também a nível da posição destas ações e destes botões como eu mencionei no segundo exemplo e no quarto há uma necessidade de haver um quarto botão desculpem um terceiro botão e num dos exemplos a posição faz com que também desapareça o botão de close e obviamente encontramos também inconsistências a nível de copy conseguimos perceber que no botão principal dois dos exemplos dizem apenas apply enquanto os outros dois dizem apply filters ainda uma inconsistência a nível de letras maiúsculas e minúsculas o próprio header também tem inconsistências filters ou filter by e a inconsistência de dois termos clear filters e reset filters então começámos por pensar ok que botões e que ações é que são necessárias para este para este site panel quando quando for preciso fazer uma filtragem e que cópia é que deve estar associado a cada um destes botões ou cada uma destas ações vimos que durante a partilha destes exemplos havia uma diferenciação entre o clear filters e o reset filters e em pesquisa percebemos então que o clear é utilizado para limpar toda a seleção que o utilizador fez na filtragem enquanto o reset funciona mais para voltar aos default values já apresentados quando o utilizador abre o panel ainda durante esta descoberta percebemos também que tínhamos vários tipos de inputs na própria filtragem inputs com apenas placeholder como vemos no primeiro exemplo inputs já com um default value associado como wall ou wall time e no terceiro exemplo vemos também inputs sem conteúdo vazios começámos por avaliar então que tipo de inputs é que deveriam aparecer e chegámos à conclusão que quando é precisa uma guidance então o input deve ter um placeholder no caso o copy deve ser select option ou select a category quando necessário apresentar um valor então devemos escrever no input all agents last 7 days last 24 hours como estava no exemplo anterior e chegámos também à conclusão que não devemos apresentar inputs vazios sem nenhum copy tendo em conta esta conclusão a que chegámos e que discutimos com os designers que nos tinham pedido essa ajuda esse pedido de suporte identificámos então 13 use cases o use case onde temos inputs só com placeholder use cases que já têm um default de value ativo e uma necessidade de haver uma mistura entre os dois e então quando aplicar um clear filter ou um reset filter tendo em conta que o clear serve efetivamente para limpar as opções selecionadas então escolhemos essa opção para quando temos um use case apenas com placeholders para quando temos um use case com input values ativos utilizamos o reset filters porque aí voltamos ao estado está de zero digamos com os valores apresentados desde que o utilizador abre o panel e para casos mistos decidimos dar mais voz digamos ao placeholder e optar pelo clear filters porque o utilizador vai efetivamente limpar o que aparece no side panel e com isto fazemos o ponto para product writing como parte da equipa de design system como sei que é a primeira vez que se vai falar de product writing nesta talk decidi trazer um bocadinho de contexto provavelmente já ouviram falar de product writing UX writing ou content design ainda que haja ligeiras diferenças de soft skills de cada um destes termos o product writer ou UX writer ou content designer basicamente escreve desenha palavras que vão aparecer ao longo de uma interface de um produto digital e falo através de palavras simples concisas e úteis para o utilizador através de instruções e guidelines para as equipas e através de colaboração com os designers na construção destas interfaces e na construção destes novos workflows mas product writing é um bocadinho mais do que só palavras ou só escrever foca-se muito nestes três pilares também em research porque como vimos no exemplo anterior é importante perceber qual a melhor palavra para cada tipo de cenário é importante perceber que tipo de palavras é que o utilizador está habituado a interagir está habituado a ler e é importante mais uma vez como vimos no outro exemplo é importante perceber qual o real significado de cada palavra e quando é que ela deve ser usada lá está para cada cenário em termos de design porque são os nossos componentes é importante que case bem com todo o ecrã é importante que seja fácil de ler e obviamente user experience porque as palavras que escrevemos têm de estar têm de guiar o utilizador para o comportamento esperado ou para o comportamento que o utilizador quer tomar e pensar também se as palavras que estamos a escolher se estão a fazer com que o utilizador tenha efetivamente uma boa experiência com o produto ou não e essas são as principais responsabilidades e funções do do writer mais do que escrever de forma clara e concisa para os utilizadores nós escrevemos para uma audiência muito grande escrevemos para designers para developers para outros writers para content strategies e product owners desculpem o meu cão estes são os oito pilares com que nós trabalhamos na Talkdesk e com os quais colaboramos com os outros designers e developers também porque estes quatro pilares funcionam também para a equipa de engenharia através da exploração de documentação que já vou mostrar mais à frente alguns dos exemplos que temos através de uma pergunta que normalmente surge via DM confirmar se o conteúdo que estão a escrever se faz sentido ou não se está correto se segue as guidelines através de novos pedidos de documentação alguma coisa que eles sintam falta e que queiram que nós adicionemos à documentação através de reportarem um bug isto um bocadinho mais girado para design e para engenharia quando submetem um pedido de suporte normalmente para escrever uma mensagem mais específica ou para escrever um empty state por exemplo através de uma design review ou no caso de uma writing review nestas reviews nós corremos um flow inteiro que o designer eventualmente já desenhou para confirmar se as guidelines estão a ser bem utilizadas ou não signing up for an interview quando ou um survey para recolhermos feedback destes nossos utilizadores dos designers e dos developers perceber o que é que está a correr bem com a equipa e o que é que se o trabalho que estamos a ter se esta colaboração está a correr bem ou não e quais os pain points e através de um processo de contribuição aqui também um bocadinho mais focado em design e em engenharia Mostrando agora um bocadinho da documentação que temos de writing que a Mariana também já tinha mencionado Começámos por definir os princípios da nossa linguagem de que forma é que nós comunicamos com as nossas pessoas e com os nossos utilizadores que no fim são pessoas Mais do que de forma concisa, simples e direta ser honesto e específico para utilizadores é super importante Usar uma linguagem positiva Escrever para todos os tipos de literacia Não excluir pessoas é muito importante Muito mais do que ser inclusivo a todos os níveis Perceber que há vários tipos de literacia E que não podemos usar palavras muito complexas Ou que façam com que o utilizador não consiga passar à fase seguinte do seu processo Definimos também a voz e o tom do nosso produto A voz e o tom é muito usado em marketing e por copywriters também Mas enquanto marketing e copywriting escreve muito para vender o produto e vender toda a ideia Enquanto contam uma história e usam todas as palavras sexy E contam Lá está, contam uma história Em produto convém que Nós não queremos vender o nosso produto porque o utilizador já o está a usar Queremos então que ele seja Que o utilize e que fique fidelizado E convém que as nossas palavras façam com que a sua experiência seja o mais Smooth possível e que correspondam às suas expectativas Mais uma vez, ser o mais claro e conciso possível E ter atenção ao tom em certos momentos Como mensagens de erro, por exemplo Ou quando alguma coisa não corre como o utilizador estava à espera Outro dos grandes pilares da nossa documentação É o chamado Grammar and Mechanics É muito com a base da escrita Além de termos várias coisas de gramática Temos também os nossos mini componentes Digamos, aquilo que mantém a coerência em todo o produto A TalkDesk, como o Luís falou no início É um contact center Convém que todos os números de telefone sejam escritos da mesma forma Por exemplo, todas as datas e horas sejam escritas da mesma forma Nesta área é também onde falamos do uso Ou do excesso de uso do please e do sorry E onde temos alguma lista de palavras consistentes Como quando usar delete, quando usar remove Ou se devemos usar apenas um ou outro Temos também a documentação mais personalizada A nível de componentes Eu trago dois exemplos O primeiro Sobre mensagem A nossa documentação por componente tem como foco quatro pilares Design, código, acessibilidade e conteúdo Vou falar um bocadinho mais sobre o conteúdo Normalmente temos sempre uma documentação mais geral E depois acabamos por ter um bocadinho mais personalizada No caso, como escrever uma mensagem de erro Quais as diferenças entre uma mensagem de erro e uma mensagem de aviso Como escrever ou guidelines para escrever um título O corpo da mensagem, o call to action E uma vez mais, qual o tom e a voz a usar neste tipo de mensagens Outro exemplo Documentação de um botão Temos novamente os quatro pilares Design, código, acessibilidade e conteúdo Temos as guidelines gerais Mas depois temos também Uma lista de verbos E de quando usar cada um desses verbos No caso, para o botão No fim Estes são os quatro passos E os quatro pilares com que Tentamos manter a consistência em todo o produto Através de auditoria de apps E review de novos flores Encontrar inconsistências e conteúdo que não está a seguir as guidelines que definimos Descobrir qual a melhor terminologia E se ela já está a ser utilizada em alguma parte do produto A dot task é enorme Tem imensos produtos Provavelmente já está a ser utilizada em algum lado Se não, então descobrir qual a melhor terminologia E escrever guidelines E partilhá-las com os designers E é isso Obrigada Espero que tenham gostado Que tenha sido útil E se tiverem alguma pergunta Ou se quiserem partilhar feedback Agradeço-nos imenso Boa Fantástico A pergunta devemos ter muito E é esse o espaço Mas há uma pergunta que é preciso fazer, Frederica Como é que se chama o teu caso? Então, um grande abraço Ele está aqui a chorar Não chores, não chores Também bem-vindo Aqui à nossa conversa Muito obrigado Por esta partilha incrível Conseguimos perceber aqui Há algumas coisas Quer seja pela escala Quer seja pelo tipo de desafios Quer seja por aquele processo Que imagino tenha sido Complexo de migração de um lado para o outro Até conseguiram quase rebentar o Figma O que é louvável Portanto, aposto que os senhores do Figma Não estão nada contentes Mas pronto Foi muito, muito obrigado Pela partilha Se calhar começava Abrir aqui No nosso Q&A Temos algumas questões Eu vou tentar trazê-las Também aqui para a nossa conversa Se calhar começava pelo princípio Olhando agora Este exercício é relativamente simples De fazer Quando olhamos para trás Em perspectiva No que é que O design system E esta dinâmica toda E nós vimos Esta partilha que vocês fizeram Isto super Os pontos todos conectados E pode correr Pode passar a ideia Que isto saiu tudo à primeira Eu arriscar-me a dizer Que não saiu quase nada à primeira Como acontece Mas olhando em perspectiva No que é que mudou A dinâmica das equipas Ou na vossa opinião O que é que mudou A dinâmica das equipas Este processo de construção Do design system O que tipo de processo É que trouxeram de novo Que tipo de melhorias Nos processos É que o design system Me ajudou a implementar Como é que Como é que caracterizariam isso Então Quando eu entrei Na talkdesk Já tinha O design system Ele estava nesse contexto Do sketch que eu comentei Então eu não sei dizer Exatamente o que mudou Do contexto De antes de ter O design system Para cá Talvez o Tavares Que está há mais tempo Na empresa Eu posso explicar Talvez essa parte Mas da minha perspectiva Eu posso falar De quando a gente migrou Pelo menos Deve ser a migração Do sketch Que teve bastante diferença Acho que já é perfeito De ter uma Visualização clara Não um exemplo Mas eu vejo Que melhorou bastante A produtividade Por exemplo O design Se sentia mais autônomo Para construir Alguma coisa mais rápida De maneira mais assertiva Porque a forma A estrutura A gente não só mudou A ferramenta Como a gente mudou A forma como As coisas estavam construídas Isso no primeiro momento Causou um susto Tipo Nossa Está diferente Do que eu estava Sempre a fazer Sempre de uma maneira exata Mas causa também Aquela forma De você aprender Você tem a fase De aprendizado Para você entender Que é uma coisa Que mudou Mas mudou para melhor Então o caso Por exemplo O designer Pegar um componente Que antes ele era Só um átomo E você tinha que criar Vários componentes Para poder fazer Um pattern Muito utilizado Dentro do design system Então agora a gente Criou já Vários componentes Dentro do Figma Que por si só Eles já são Eles já são Por si só fechados Não precisa você pegar Vários subcomponentes Para agrupá-los E utilizar como um header Um header que já está ali Que já tem o título Já tem o botão Já tem o suporte Já tem o subtitle Alguma coisa assim Então esse tipo de coisa Trouxe muito mais agilidade Para o designer Já pegarem componentes Que já estão minimamente prontos Para utilização E isso facilitou bastante O dia a dia ali E claro A gente sempre tem Coisas a melhorar Coisas ali Que precisam ser revistas E até novos componentes Novos padrões É uma coisa contínua Mas eu vejo que isso Realmente trouxe ali Uma liberdade De eles poderem construir Os protótipos mais rápido De maneira mais efetiva Ok Mas alguém Quer acrescentar alguma coisa? Não Estão Interrompendo A vontade Ou seja, isto é quase Uma conversa de mesa retorno Em relação A uma parte mais inicial Do design system Eu não entrei Logo no começo Portanto Eu entrei Que estávamos a fazer Transição Da versão 1 Para a versão 2 Ou seja Já havia as dores Da V1 E já estávamos a começar A entender Que aquilo não era a solução E que precisávamos De um método Mais Mais ágil Na altura Éramos uma equipa De 8 pessoas Neste momento Somos menos Mas acho que aqui 8 Só design system Só da parte De engenharia Contando Com Com dois chefes Pronto Digamos assim Depois Havia uma equipa De design Também Substancialmente Muito maior Do que é agora Só ligado Ao design system Neste momento São duas pessoas Na altura Eram Eram para aí Uns 10 Divididos em Lisboa No Porto Portanto Era uma realidade Bastante diferente Acho que aqui A grande questão Foi Passar De um design system Que realmente Era pouco flexível Mas que dava As coisas logo Prontas Para as equipas E as equipas Estavam Habituadas Àquilo Em que Quando queriam Uma tabela A tabela Vinha logo Totalmente feita E as equipas Tinham muito pouco trabalho Depois Quando precisavam De uma tabela Que era algo Diferente Do que aquilo Que estava feito Já era um problema Enorme Porque nós não conseguíamos Dar essa agilidade Então quando nós Passámos Para um caminho Muito mais ágil O grande problema Foi explicar Às equipas Que Ok Vocês agora Têm mais trabalho Porque têm Que montar Vocês Os vossos Os vossos Layouts Mas Têm a flexibilidade Para mexer Aqui um bocado E eles diziam Está bem Eu tenho essa Flexibilidade Mas ao mesmo tempo Tenho muito mais trabalho E então é aí Que surge Sim É aí que surge Aquele trabalho Colaborativo Em que nós temos Um repositório Em que as equipas Constroem Através destes Atmos E partilham À comunidade E então nós aqui Conseguimos ter O melhor de dois mundos Em que temos A nível atómico O nosso design system E depois temos Um repositório Já com alguns Templates feitos Que permite Quem precisar De uma coisa Típica Usar Do marketplace Que é como nós Chamamos Este processo Colaborativo E quem precisar De algo Diferente Usa os átomos Que é um pouco Mais complicado Mas têm todas As ferramentas Para chegar Ao resultado Que querem Então vamos lá Eu tenho dois guiões De conversa Que é um oficial E um oficioso Quantos almoços E quantos jantares É que vocês pagaram O resto das equipas Para convencer Porque aquilo que me estás A dizer Isto vai Isto vai Dar mais trabalho Portanto Não sei Como é que Convencem Alguém A utilizar Uma coisa Que lhes Vai dar Mais trabalho Sim O problema De um design System Destes É que Nós Começando Apenas Com Atmos E começando A abrir O Cobalt V2 Só com Atmos As equipas Ainda não Têm Estes padrões Então A migração De Cobalt V1 Para Cobalt V2 É assim Porque Numa primeira fase É muito difícil Porque às vezes Nós nem temos Sequer a capacidade De replicar Tudo o que era Feito na V1 E então As equipas Têm muita resistência Porque Querem algo Mas ainda não é Que dá para fazer Mas depois pensam Olha Mas eu depois Quero fazer aquilo E não dá E aí É muito difícil Aceitar esta migração À medida que as equipas Vão migrando E começa a haver Este processo colaborativo E as equipas Começam a ver Ok Isto não existe Mas já houve Uma equipa Que fez E já partilhou E então Torna-se muito mais fácil Nós agora temos Equipas que só Trabalham com V2 E outras equipas Que estão a fazer A migração Portanto Estamos a chegar A um nível Já muito saudável Em que cada vez Mais se usa O Cobalt V2 E o nosso O nosso objetivo É completamente De precar A V1 Voltando ao meu Guião oficial Esquecendo a parte Dos almoços E dos jantares E acho que tocava A minha questão Toca Algumas coisas Que falavas Daniel Que é Como é que Ou seja Que tipo de dinâmicas De processos De encontros De ferramentas É que foram criando Pelo caminho Para conseguir De alguma forma Convencer As outras equipas A fazer Essa migração Já que falavas De um marketplace Segundo aquilo que eu percebi Um marketplace Interno De partilha De soluções Das equipas Isso parece-me Extremamente Interessante Mas que outras Dinâmicas É que vocês Encontraram Para conseguir Convencer E ajudar Mais que convencer Ajudar as equipas A fazer Essa migração Ora Foi um misto Entre boa vontade E a força Porque Por um lado E almoços E almoços E jantar Por um lado Quisemos ter Uma abordagem pedagógica E explicar Realmente as vantagens Nós na altura Isto era antes A pandemia Ainda estávamos No escritório E havia Lisboa Porto Às vezes dirigíamos Ao Porto Para ter conversas Para falar com as equipas Para explicar Fazer sessões online Criar ferramentas Que só existiam Na V2 Que realmente Ajudavam bastante Os developers Como por exemplo Um site Em que as pessoas Podem facilmente Meter lá os componentes E ver como é que eles ficam E perceber Se é possível Montar aquilo E isso é algo Que não existia na V1 E depois Uma abordagem Menos simpática Que é Quando De repente As equipas Começam a dizer Olha Nós precisamos Que esse componente Faça isto E nós dizemos Pois nós já não damos Suporte à V1 Portanto Isto é possível Fazer na V2 Se quiser Ah mas dá trabalho Pois Mas nós de momento Não estamos de facto A dar suporte à V1 E pronto E é tal coisa Custa ao início Mas depois a pessoa Começa a perceber Exatamente quais são os componentes Nós temos os tais Componentes de layout Que dão os espaçamentos E aquilo É uma documentação Um bocado grande Em que custa Perceber um bocadinho Como é que se usa Mas depois De saber usar E perceber exatamente O que é que aquele componente Faz É muito fácil E acho que as equipas Até que começam Por gostar De serem elas próprias A fazer as coisas E a criar este leque Por acaso Podemos ter aqui Alguém do lado Do utilizador E dessas equipas A dizer Que eu não estou a falar certo E que ainda não faz sentido Ou que sim Mas esta é a minha opinião Acho que as equipas Começam por gostar De ter essa flexibilidade E não esbarrar À primeira adversidade Porque quando há Esse esbarramento O que eles fazem É começar a criar CSS Estilizar E isso cria Inconsistências Que não são nada favoráveis Quando se cria Um design system E também é preciso Só para acrescentar Daniel É tudo o que tu disseste Que chega a uma certa altura Que também acelera O desenvolvimento Das aplicações E Eles conseguirem ter As aplicações Mais rapidamente possíveis Prontas Porque De outra forma Estão sempre dependentes De uma terceira equipa Que vai demorar A fazer essa alteração No componente Que eles precisam Que não está exatamente Feito para aquilo Que eles precisam Então tem que esperar Para essa outra equipa Que vai demorar Alguns sprints E portanto vai atrasar O trabalho deles Com esta flexibilidade De alguma forma Estamos a dar Todas as ferramentas Às equipas Para não estar Independentes De uma equipa Design system Portanto Isto também acelera As próprias equipas É isso E depois há aqui A questão De as pessoas Que trabalharam na V1 E as pessoas Que entram E só têm Consciência Do que é a V2 Porque Se começarmos logo Com um design system Destes Muito Muito flexível As pessoas gostam As pessoas Percebem logo E não têm aquela tendência De associar a V1 Que já fazia tudo E então Neste caso Como a tal Que cresceu muito E chegaram muitas pessoas Novas Já vieram muitas pessoas Que entraram logo Com o mindset De um design system Flexível E isso ajudou muito Nós temos muitos casos Em que são pessoas Que realmente Chegaram há pouco tempo Que têm a iniciativa Vamos migrar Que não têm Aqueles maus hábitos Do que era feito E então isso também Foi uma grande ajuda E eu acredito Que se uma pessoa Não tiver contexto De um design system Se vir um design system Mais flexível Vai acabar Proctado por isso Ok Só para esclarecer E essa pergunta Acho que apareceu aqui Bastantes vezes No nosso Q&A Vocês têm uma equipa Só design system Sim Quantas pessoas Mais ou menos Entre design Development De gestão Quanto estamos agora Temos dois designers Um product writer Que é a Kika E temos três engenheiros Que não estão A 100% Nesta equipa Mas que Estão De alguma forma Dedicados a esta equipa Também Três Três que acabam Por ser cinco Três a cinco Sim Isso é porque As pessoas valem por mais É isso Ok E também percebi Porque agora percebi Que já estão Numa fase Bastante de manutenção Porque têm Um legado imenso Mas a equipa Já foi muito maior Segundo aquilo que Ok Sim Também porque É tal questão Quando se está A criar algo novo É preciso Mais mãos Do que depois O estabilizar Isso é mais Um trabalho Cirúrgico Ok Entrando aqui Numa outra Vertente Mais Até para A parte Do writing Quão difícil Se calhar Esta pergunta É mais para Frederica Quão difícil É convencer Um designer A não trabalhar Com Lauren Y E a dizer Aquela palavra Importa muito À experiência E partilhavam isso O nível De documentação Em writing Já Também já Já está Bastante Bastante Avançado Ou seja Claramente O texto Não é Não é Lauren Y Mas Difícil é fazer Essa evangelização Na verdade Quando Quando são Apresentados Os Quando os Designers Nos trazem Os Os Ecrãs Já vem Com um texto Que A partir De Será Se não for O final É quase O final Por isso Não temos Mesmo Esse Problema Que é Ótimo Pronto Sim Porque muito Provavelmente Se viesse Vazio Ou mesmo Com Lauren Y E Era Bem mais Complexo E Mais Trabalhoso Também Pronto Não sei se conhece Se o Gabriel É da vossa Equipe Ele está a dizer Que é profissionais Top Portanto Não sei se está a fazer É bom Em causa própria Mas Ok E se calhar Continuando Nessa Nessa parte Da documentação E ainda Sobre Documentação Até que ponto As equipas Leem a documentação Nós sabemos Que documentar É super importante Isto aparece Em todos os Tópicos Mas Depois sabemos Que o pessoal Muitas vezes Vai ali Por atalhos E a documentação Trabalheira Até que ponto Sentem que aquela Documentação Imensa Que vão Criando É efetivamente Útil Ou utilizada No dia a dia E qual foi O processo Que arranjaram Para tornar Essa função Mais Otimizada Olha Falando um bocadinho De Writing Acho que é o que eu posso Responder também Nós Tentamos sempre Fazer muito Énfase À documentação Quando Quando nos vem Fazer algum pedido De suporte Tentamos sempre Reforçar Que ok Mas já confirmaste Se está lá ou não Se não Ok Vamos em backlog E podemos Mais tarde Documentar Se temos a certeza Que leem Acho que é um bocadinho Difícil ter a certeza Absoluta Tentamos Lá está Tentamos reforçar O que é a documentação O que é que há De documentação Mas acreditamos Que é algo Que acreditamos E acho E tenho visto Que é algo Que tem crescido A consistência Na forma como escrevem Sempre que é um pedido De suporte Ou um pedido De ajuda A escrever alguma coisa Já não vem Com tantos egos Ou com tantas inconsistências Como vinha antes E isso também é sinal De que Provavelmente A documentação Está a ser lida Ok Estou lá Dois e do Dânia Também Vamos lá ler E depois venham Cá pedir ajuda Sim Claro que Claro que é diferente Porque Nós não ensinamos A escrever Nós damos guidelines De como Manter a consistência Na escrita Mas Assim Tem Eu acho Que tem Lido mais Mariana Ias dizer Alguma coisa De lado Design Eu percebo Que a gente Tem um canal De suporte Também junto Com engenharia Design E writing Também E eu sinto Que no começo Antes da gente Ter a documentação Mais evoluída Depois desse um ano Trabalhando nisso Tinha muitos pedidos De suporte Todos os dias Sempre tinha muita coisa Não que ainda não tenha Continua tendo Mas diminuiu bastante Então a gente sente Que o compilado Das coisas que a gente fez Para realmente Evoluir essa documentação Claramente melhorou Os pedidos de suporte A gente consegue ver isso Realmente diminuindo E mesmo quando as pessoas Pedem algum pedido de suporte Às vezes eles já relacionam Com citando a documentação Então eu olhei A documentação do table E eu não encontrei Isso aqui Ainda assim Existe a dúvida E aí existe a pergunta E dependendo Do que for o caso A gente complementa Ou reforça Na documentação Esse problema Que apareceu Então acho que a documentação É muito suporte É muito relevante Para a gente Justamente para medir Se o que está lá Está claro Ou precisa evoluir E esse canal de suporte Ajuda muito A melhorar A documentação Que já existe Como se fosse Esse score De ver realmente Ah, fez sentido Não fez sentido Então ali A gente tenta sempre Estar a Evoluir Como um todo A documentação Para ver se alguma coisa Precisa melhorar Acho que ajuda bastante Sim Também mais uma coisa Que é Da minha experiência Acontece muito Que as pessoas Não leem a documentação Porque às vezes Não acreditam Que a documentação Está atualizada Isso é uma das razões Mas nós Investimos muito Na documentação Investimos muito Na documentação E também investimos muito Em partilhar O que é que foi alterado Na documentação Nos canais Fazemos anúncios Nas sprint reviews Depois de cada sprint Passamos sempre E explicamos O que é que foi Adicionado à documentação Portanto Este tema Surge muito Diariamente Ou pelo menos Semanalmente Nos canais Ok Ainda sobre a parte Da escrita Mas mais sobre o produto O produto Está só em inglês Ou noutros idiomas Noutros idiomas Isso levanta Algum tipo De desafios Por exemplo Idiomas Mais orientais Tem canons Bastante diferentes Isso levanta Algum tipo De desafios Naquilo que é Até na própria Construção Dos componentes Ou não Ou não sentem isso Há aqui várias coisas Que é Primeira O foco Do design system É feito No trabalho Em inglês O trabalho De outros Idiomas É É É É validado Por Por Translators Por 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 Uma empresa externa Que não está Relacionado Com o design system O que nós Temos É Uma Nós implementamos Não está Relacionado Diretamente Com o design system Mas está relacionado Com o trabalho De plataforma Em que nós Implementamos Um idioma Que se chama Pseudolenguas Em que as equipas Só está disponível Internamente As equipas Selecionam Esse idioma E esse idioma Basicamente Acrescentam O número De caracteres Para exercitar O espaço Horizontal 40% Acho eu Do inglês E substituem Caracteres Também Para testar A parte Vertical Portanto As equipas Têm Opção De Escolher Esses idiomas E ver Como é Que os componentes Estão a reagir Num idioma Que leva ao limite Leva a UI Ao limite Ok Muito Interno Ai Desculpa Mar Vai Do lado De design A gente tem Na documentação Também Um tópico Sobre Internalização Certo Que é Meio que Voltado Para realmente Tentar entender Isso que o Luiz Falou Só que de maneira Mais estruturada Tipo Tentar entender Quais Por exemplo Um componente Card Ou um componente Button Dependendo da língua Até que ponto Esse componente Vai se expandir E como que Isso é representado Visualmente A gente também Tenta trazer Os máximos E os mínimos De cada coisa Para meio que Forçar ali O caso De uso Extremo Para que mesmo Que chegue Nesse caso Se aconteça Algum problema Alguma coisa Quebre Minimamente Como que a gente Resolveria Às vezes Tem alguns Componentes Que a gente Tenta utilizar O truncated Que é botar Os três pontinhos Ou uma coisa Assim Que às vezes Resolve Mas tem casos Por exemplo Que é um botão Não necessariamente Uma ação Deveria ter Esses três pontinhos Porque fica Não fica legal A experiência Não é o que a gente Gostaria Então tem certas Coisas que faz sentido Tem certas Outras que não Que eu acredito Sempre vale a pena Como time De design Se a gente Se alinhar Para tomar Essa decisão E deixar Documentado Nessa parte Da documentação E para finalizar Só esse tema A nível De writing O que temos É um Um cuidado No tipo De palavras Que escolhemos Para efetivamente Serem localizadas Depois E serem Com uma fácil Tradução E que tenham O mesmo significado Ou que transparência Transparência O mesmo significado E temos Guidelines De escrita Para português Ainda que a localização Seja feita Fora da empresa Temos algumas Guidelines Que partilhamos Com os tradutores De português Para Que a tradução Venha Com os mesmos Princípios Que o inglês É escrito Ok Boa Uma Eu insisto Isto Em quase Todos Os textos Que escrevo E Da importância Do glossário Vocês falaram Disso Quanto diferente Seria a vossa vida Se os componentes No design E no development Tivessem nomes diferentes Até que ponto Este alinhamento De sintaxe Entre as duas equipas E imagino também Com impacto Na parte do writing É importante Ou como é que vocês Caracterizam a importância Deste alinhamento Quase perfeito Entre uma coisa e outra Consistência É tudo Então acho que Não tem nem como Negar isso Mas assim Era um problema Como eu mencionei No começo da apresentação Exatamente isso que acontecia Designers estavam a falar Por exemplo O termo chip E os desenvolvedores Estavam a usar o termo tag E é uma coisa que Beleza São palavras Visualmente é a mesma coisa Mas a gente Quando vai falar Quando vai alinhar Era completamente diferente Isso confundia Muitas pessoas Isso trazia Perda ali De tempo Sem necessidade Então Para mim Realmente Consistência é tudo Por isso que foi uma das primeiras coisas Que eu tentei priorizar E aproveitar No contexto da migração De que isso realmente Não continuasse Que isso realmente A gente conseguisse minimizar E deixar realmente Tudo alinhado No contexto De consistência Como um todo Eu acho que a gente conseguiu Evoluir bastante Óbvio que ainda tem coisas Que a gente precisa melhorar De paridade Como um todo Melhorias Que a gente sabe Que estão no nosso backlog Para isso Não vou dizer que não Mas desde que eu entrei Para toda essa reestruturação Que a gente fez Dentro do produto Dentro do design system A gente conseguiu minimamente Falar a mesma língua E acho que isso é o mais importante De todo esse processo Que a gente passou O que é O que é uma obra Designers e developers Falarem a mesma língua É De todo O levável Uma coisa que eu percebi Também Na apresentação É que vocês E corrigimos Se estiver errado Vocês estão a utilizar O storybook E o zero hype Certo Porque Certo E aquilo que eu vou vendo Muitas vezes É que às vezes Existe algum preconceito De utilizar plataformas Feitas Que vantagem Para vocês E para o Cobalt É que teve Utilizar plataformas Que já estavam feitas E não Porque temos dois caminhos Ou utilizamos Essas ferramentas Ou construímos Um modelo De documentação De raiz Porque é a opção Pelo storybook E o zero hype Ao invés De construir Um modelo De raiz Posso falar Primeiro Sobre o zero hype A gente Tem Por exemplo O pacote Que tem Gira Todos os Contestos Com confluence No começo Era muito Utilizado Antes De eu entrar Também Já era utilizado Muito confluence Pelo time De design Óbvio Também é uma Ferramenta já Existente Mas funcionava Bem E os designers Tinham esse acesso Que também Era muito mais próximo Do que os desenvolvedores Estavam utilizar Também Por conta Dessa documentação Também estar lá Mas em algum momento Surgiu a necessidade De ir para o zero hype Principalmente Pela praticidade De conexão Com a biblioteca De design Então a gente sabe Que a gente consegue Deixar isso automatizado Para qualquer coisa Que seja editado No Figma Por exemplo Já passa direto Para o zero hype E isso Acabou por Ser uma necessidade Muito importante Uma facilidade Que valia a pena investir E aí desse lado Realmente o zero hype Faz diferença É uma coisa Que eu sempre utilizei Sei que existem Outras ferramentas Mas essa é a que eu mais Utilizei no dia a dia Em contexto de empresas Assim E sempre É um produto Sempre tem evolução Sempre tem features novas Que ajudam Os designers como um todo E o fato de você Poder escolher Se você quer permitir A visualização De alguma coisa Ou bloquear outra Ter essa conexão Com o storybook Também Outras Qualquer outro tipo De material Ajuda também Então às vezes A gente linka Coisas que estão No zero hype Com o storybook Na aba de code A gente também Integra algumas coisas Com o confluence Que às vezes Precisa ser Uma coisa fechada Porque o nosso zero hype Está minimamente aberto Mas a gente precisa ter Algumas coisas fechadas Que precisam ali De certa privacidade Então a gente Deixa certas coisas No confluence Também E acho que acaba Funcionando melhor Do que de fato Ter que criar Uma documentação Do zero Para de fato Perder esse tipo De facilidade Que a gente teria Com essa ferramenta Do storybook Acho que o Tavares Pode falar melhor Em termos do storybook Lembrando que O início do design system Foi muito diferente Do que é agora A realidade Nós começamos Com o storybook E eu acredito Que Há duas questões Para se manter O storybook Primeiro é Que nunca deu problemas Então tem havido Sempre prioridades De coisas Que temos para fazer Mais importantes Do que ver Uma alternativa A um storybook Que sempre funcionou E a segunda Tem a ver Exatamente Um pouco Com o hábito Ou seja As pessoas De engenharia Já conheciam O storybook Já sabiam Como é que aquilo Estava feito E como se utiliza E estavam a falar Aí na parte De documentação E eu não quis estar A falar Porque é Contra a mim Falo Mas as pessoas Do lado de engenharia Sentem sempre Um pouco derrotados Quando têm que ir À documentação E isso Seja documentação Seja manual De instruções Eu no outro dia Estive com a minha namorada A construir Uma secretária Do IKEA E se não fosse ela A ler O manual De instruções Agora tinha Uma secretária Com as pernas Para o ar Isto vai ficar gravado Portanto Fica aqui Engenheiros Adoram Adoram Documentação E então Há sempre Aquela questão Primeiro Pensando Isto foi feito Por pessoas Que sabem O que estão A fazer Portanto Isto tem Que ser fácil Eu devo Conseguir Sem ler E Depois É outra Questão Eu de certeza Consigo fazer isto Sozinho Sem ter que perder Tempo a ler E então Se já é difícil A ver Essa leitura Da documentação Há sempre Esta necessidade De deixar as coisas Sempre muito bem Formatadas E muito explícitas As pessoas Já sabem Como usam O storybook E vão lá Muito facilmente E então Acho que Por hábito E também Por nunca ter dado Realmente problemas Se manteve o storybook Que eu gosto De atenção Ok Agora que vocês já responderam Eu não disse isto Ao início Porque também não queria Influenciar Eu adoro Zero Hype Acho que é tipo Quase ao nível Da magia negra Portanto E já tive esta Discussão N vezes Nunca me conseguiram Convencer do contrário Portanto E achei Achei curioso Na dimensão Do sistema Estarem a utilizar Zero Hype Eu costumo terminar Sempre E até porque A hora passou Super rápido Mas eu costumo Terminar sempre Com duas perguntas Uma é O que é que dizem Os vossos Não estou a brincar Não é nada Não é nada disso Mas são Estas duas perguntas É sempre É sempre da praxe Que é No trabalho da Talkdesk No Design System Qual é o capítulo a seguir? Ou seja O que é que vocês Perspetivam Que será o passo A seguir Neste Neste Trabalho Que já é Já tem um histórico Imenso Quem quer responder? Posso responder Essa rapidamente Que é Nós já atingimos Um nível De maturidade Do Design System Que permite Que permite Agora as equipas Serem autónomas Naquilo que Estão a fazer Nós agora Neste momento O que estamos A trabalhar muito É processos Ok? Como é que nós Podemos Deixar as equipas Ainda mais autónomas? Como é que As equipas Podem contribuir Mais para este tal Marketplace Para que outras equipas Possam beneficiar Do trabalho Do trabalho Todas Portanto Agora é um pouco O trabalho Tem a ser Focado nisso Este é o próximo capítulo Se este capítulo Atual foi muito De documentação O próximo capítulo Será De como é que nós Melhoramos A colaboração De todas as equipas A contribuírem Para o Design System Ok Boa Pronto Se quiserem Uma sugestão Podem por exemplo Experimentar Mudar de Figma Para Adobe XD Só assim Para trazer Alguma emoção Ao dia a dia Esta era a pergunta Outra pergunta Que é muito importante Também para quem nos ouve Que é Alguém que esteja a ver Esta conversa E que leia Um dos milhares De artigos Que existem online Sobre o Design System Que veja Hipoteticamente Algum mapa Que para aí anda Como é que começa? Que conselhos É que vocês dariam? Conselhos é assim Uma palavra muito forte Mas Como é que Que conselhos é que vocês dariam? Que dicas é que vocês dariam? Que alertas é que começariam? Para alguém que está a começar agora este trabalho Ou tem muita vontade de começar este trabalho De Design Systems No seu produto Ou na sua empresa? Quem começa? Quem quer começar? Posso começar? Eu vejo muito como Primeiro tentar olhar O ecossistema Que já existe Porque já existe Alguma coisa Algum sistema Algum padrão Mesmo que esteja bagunçado Mesmo que não esteja documentado Visualmente claro ali Existem padrões A serem utilizados todos os dias Mas Isso não está claro Quando uma pessoa chega Num produto que não existe Não tem ainda o Design System Então o primeiro passo Trabalho de formiguinha Pegar e realmente olhar Tudo que tem E tentar de alguma forma Categorizar isso Eu já fiz isso algumas vezes Realmente olhar e falar Quais são as inconsistências Que temos hoje? Então se temos botões Estamos falando de botões De cores Quais são as cores que temos? Quais são as variações De um mesmo componente que vemos? E tentar mapear isso E às vezes fazer uma referência visual Do que temos como um todo Então as botões Você vai começar a identificar Esse tipo de inconsistência Que já existe no produto E você aos poucos com isso Vai trabalhar o que seria A parte visual mesmo Do que faz sentido manter E o que faz sentido tirar E aí você já consegue perceber Ah, nesse fluxo desse produto No caso estou falando Como se fosse um produto Mas às vezes são multiprodutos De uma mesma marca Então como faz sentido O que faz sentido manter Desses botões aqui Desse comportamento X Para esse comportamento Y E aí vai se criando um padrão Mesmo que não existe Se ainda alguma coisa Vem a existir Isso ajuda bastante Ter esse mapeamento inicial De um produto que já existe Porque aí você começa A perceber o que faz sentido manter E com isso Você começa a criar os tokens Caso não existam Usain tokens ainda Caso não existam Nenhuma estrutura Isso te ajuda A não começar do zero Porque às vezes Você fica muito bloqueado Você não tem uma estrutura De como seguir E tendo ali Essa mínima orientação Você pensa Ah, beleza Agora eu já tenho Uma noção das cores Já tenho uma noção De qual a tipografia a seguir Quais são os padrões visuais Que eu quero manter E isso vai ficando Mais claro depois Quando vai se criando A documentação Quando vai estruturando Os earn tokens E de fato isso vai se tornando Os novos componentes E de fato os padrões E aí vai evoluir Então é realmente Começar do começo mesmo Do básico ali Tentando perceber esses padrões E acho que com isso Só já flui melhor Agora se é um produto do zero Que realmente não tem nada Não tem nenhum padrão Aí vejo muito Que vai de referência De olhar a referência Ver o que o produto Gostaria de ser Ver que caminho Gostaria de chegar E ir testando Diversas soluções Até de fato Achar alguma coisa Que visualmente Represente a identidade Desse produto E comece a ser construído O design system Ok Boa Mais alguém? Quer deixar A opinião? Eu acho que é importante Criar uma boa base Ou seja Quando que se começa Um design system Pensar não só Nas necessidades atuais Mas no futuro Porque vai chegar Uma altura Em fazer uma pequena alteração Vai ter um custo enorme Por causa de breaking changes O design vai pedir uma coisa E nós vamos dizer Bem, isso vai ter Um impacto incrível Porque toda a gente Todas as equipas Vão ter que mudar Isso no código Então é Importantíssimo Planear Pensar a longo prazo Pensar que as coisas Vão crescer Para tentar evitar Que tenham que haver Mudanças estruturais grandes Num futuro Onde tudo é muito mais complicado De modificar Ok Frederica Vais dizer Alguma coisa Eu ia dizer Tal como Os exemplos De documentação Que eu partilhei Há pouco Para começarem A tentar criar Consistência A nível de writing Diria Para criar Quais os princípios Da comunicação Da forma Como querem falar Com os utilizadores Criar um tom E uma voz Para o produto E depois começar A desdobrá-lo Em Linguagem Por componente Como escrever Para cada componente A questão Da gramática Também E tentar Criar Consistência A todos os níveis Ok Luís Queres acrescentar Alguma coisa Eu acho Que já Disseram tudo Se calhar Só acrescentava A dizer Juntar um grupo De pessoas Com motivação E apaixonadas Pelo design system Também Acho que é super importante Como é o caso Da Talkdesk Acho que também Vale sempre Não deixar de envolver Engenharia Muito importante Já vi várias vezes Comenterei esse erro Começar Faz o design system Tudo perfeito Não envolve engenharia Depois dá vários problemas Ok Eu sou daqueles Eu sou daqueles Que acredita Que não há design system Sem design E sem engenharia Sem engenharia Estamos a falar De outra coisa Não num design system Mas pronto Ok Muito Muito obrigado Foi Foi incrível Podíamos estar aqui Mais duas horas No mínimo Mas muito obrigado Mariana Frederica Daniel e Luís Por virem partilhar Connosco Um bocadinho só Daquilo que é O trabalho Da Talkdesk Nos design systems Termino Sempre A agradecer Como não poderia Deixar de ser A direção Do CCP O Clube da Criatividade De Portugal E a equipa Do CCP Que me ajuda Todos os meses A montar isto Termino também Dizendo Que quem Que quem Tiver a começar E queira E queira Trocar ideias Para além Destas quatro pessoas Deu para perceber Que percebem Imensos design systems Também Podem 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 Entrar em Contato Comigo Via LinkedIn Ou outro É sempre Bom Bater Bolas Em Comunidade Termino Só dizendo Que a nossa Próxima edição Dos design systems Tratados Será no dia 16 de fevereiro Termino Com uma notícia Essa A edição De fevereiro Será a última edição Dos design systems Tratados Portugues Ao final Em fevereiro Vamos fazer 20 edições Acho que é um Legado Grande Já Portanto O convidado Já está Na calha Mas A Comunicação Vai sair Alguns No início Do mês De fevereiro Essa edição Será a última edição E pronto Fica a nota 16 de fevereiro Agradecer mais uma vez A equipa da Talkdesk E até à próxima E muito Muito obrigado A todos Obrigada Obrigada Ruben E obrigada a toda a gente Que assistiu Obrigado Obrigado a todos Tchau pessoal Obrigada Foi muito legal De participar